Moradores reclamam de vazamento da água, ai, 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 onde é esse vazamento da água? No bairro Planalto, aqui na capital. Vamos conferir, estou na bronca. Vim aqui filmar aqui, fazer essa reclamação sobre esse vazamento dessa água aqui, que a água Cuiabá vieram fazer manutenção aqui, e deixaram aqui um serviço mal feito. Já cinco dias, nós sem água aqui na rua Tatiaia, no bairro Planalto, Cuiabá. Vazando água, limpa, e nós mesmo aqui, sem poder até mesmo tomar banho. Vazando água, limpa, e nós mesmo aqui, sem poder até mesmo tomar banho.